O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse ao secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que não vai aceitar o fim da guerra em Gaza como parte de um potencial acordo de reféns. Segundo um alto funcionário israelita, Netanyahu afirmou que Israel está determinado em derrubar o Hamas e que a última oferta ao grupo terrorista foi feita através de mediadores egípcios na semana passada. Israel estará agora a aguardar uma resposta do Hamas. Netanyahu referiu ainda durante o encontro com Blinken na cidade de Jerusalém, em Israel, que um acordo com o Hamas sobre os reféns não significa que a invasão de Rafah não vai acontecer. Já o secretário de Estado norte-americano reiterou a posição dos Estados Unidos sobre Rafah e atribuiu ao Hamas a responsabilidade pelo fracasso do acordo sobre os reféns. Amém.